Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vlog do Alcateia e hoje nós vamos falar sobre, eu sou a Edvan Feu, vou falar sobre O Ladrão de Raiz. Percy Jackson, we need to talk. É o seguinte, gente, esse livro me foi dado pelo Carlos Tavares, um grande amigo, até com o dedicatório aqui e depois que eu falei do filme Percy Jackson, que eu tinha gostado assim, ele falou, meu Deus, você gostou daquele filme, é horrível? Eu falei, ué, maneiro, gostei, legal, garotona bonitinho e a história foi maneirinha e foi massa véia, nenhum problema. Aí ele foi e me entregou o livro e aí eu entendi por que os leitores do Percy Jackson estavam tão deprimidos e revoltados com o filme, porque o filme, gente, perto do livro, o filme é horrível, assim, o filme ele realmente, Percy, o filme sozinho, ele é fraco, mas realmente comparado com o livro, você tem vontade de chorar. Por quê? Porque ele mata tudo que o livro tem de bom, ele realmente mata. Ali foi um trabalho de, não vou botar culpa no roteiro preguiçoso não, porque aquilo tem a maior cara de que o produtor meteu o dedão ali, o dedo podre, pra colocar algumas coisas que não tinham que colocar, tirar coisas importantes. E no final ficou uma história muito básica, muito tola, quase infantil, quando essa daqui, que é até pra um público infanto-juvenil, é tão mais rica, é tão mais interessante. O começo é bem lentinho, né? Basicamente ele bate naquela velha tecla do escolhido. Eu não gosto muito desse tipo de premissa, né? De que o garoto que tem uma vida chata, ou tem uma vida pobre, ou tem, aqui no caso ele tem déficit de atenção, né? É, o DDA, ele na verdade, ele é assim porque ele é especial, porque ele é o escolhido, porque ele é filho de Poseidon, e porque os deuses agora vão andar atrás dele, porque acreditam que ele tenha roubado o raio de Zeus. Isso é a premissa, tá? Isso daqui você vai ler na orelha. E esse garoto descobre, né? Obviamente essa peculiaridade, né? Que a mãe dele namorou um deus. E ele tem que ir para o acampamento, onde ele estaria protegido junto com os outros, né? E lá ele conhece outros, inclusive encara bullying e tudo mais. O livro é legal, eu gosto muito desse livro, eu acho ele muito divertido. Eu não li a sequência, tá? Eu não li a sequência, eu acho que talvez eu não seja exatamente o público, mas ele é muito divertido. Também, eu vou dizer assim que eu não li porque o livro não veio para a minha mão, mas eu acho que é porque ele não me cativou bastante, porque quando você gosta de um livro e você quer ler um livro de qualquer jeito, você vai atrás. Eu, sinceramente, eu não fui, tá? E mesmo assim, como eu falei, é um livro legal. Acho que estão fazendo o Percy Jackson 2 no cinema. Não sei como é que eles vão fazer isso, mas eu achei que a ideia de você modernizar os deuses muito interessante. E a linguagem não é muito romântica, não é muito poética, não é muito lírica. É uma linguagem rápida, é um livro de ação, tá? É um livro de ação. O personagem aqui, ele é bem mais jovem que no filme, né? No filme ele já é um adolescente aqui, ele tem 12 anos. E muita coisa que ele faz aqui não convence com uma criança, aliás, era ele e mais dois, mais duas crianças de 12 anos, de 10, 12 anos, não lembro, andando por aí fazendo as coisas que eles faziam. Aí não convence muito não, especialmente numa cidade grande, tá? Mas você abstrai, se abstrai, você continua, segue a tua leitura sem se importar muito com aquilo. Enfim, tem umas cenas muito bacanas que não foram aproveitadas no filme. A cena da Medusa, ela sinceramente é melhor no livro do que no filme. Quase todas as cenas que o filme quis aproveitar, o livro descreveu melhor. E os diálogos eram muito melhores. Gente, a cena do Hades aqui é muito legal. É muito bom você ver o Hades falando com ele, eles negociando. É muito legal ele tentando entrar no reino de Hades. E no filme virou aquela coisa quase Chaves, né? É quase Chapolin aquela cena do Hades dele, assim. Que eu tava constrangida, tava vendo aquilo, eu tava constrangida, assim. Sabe, constrangida, vergonha alheia? Que você olha, você fica, meu Deus, tô com vergonha disso daí. E, assim, eu não sei o que que deu na cabeça deles pra fazer aquilo dali, né? Mas é um livro grande, tá? Eu acho, eu considero ele grossinho, tá? Eu sempre digo que um livro é grande ou não, pelo tamanho que ele vai ocupar, pelo espaço que ele vai ocupar na minha bolsa, tá? Mas vem com o capítulo do próximo, lá no finalzinho, que é legal pra você já saber qual pegada que começa. E eu imagino que seja uma série muito bacana, tá? Eu imagino que seja uma série muito legal. Talvez um dia eu leia, tá? É capaz realmente de um dia eu leia. Por que que, a princípio, eu não devo ler agora? Porque eu prezo muito a narrativa. E isso é uma questão minha de muito tempo atrás já. Eu sempre gostei de ler a narrativa fosse poética, fosse bonita. Como é, por exemplo, Sartre. Eu levei dois anos lendo Sartre. Eu li a Náusea e li a Idade da Razão. A Idade da Razão é o livro mais conhecido dele, justamente porque é o mais inteligível. Porque a Náusea eu vou te contar, que lindo chato. E o Rick, nobre, tinha me perguntado na época, você falou, por que que você não abandona esse livro? Você tá lendo esse livro há dois anos. Aí eu parei e pensei, meu Deus, por que que eu tô lendo esse livro? Não tem razão. E aí eu fui ver realmente a minha motivação. A minha motivação é que havia uma narrativa tão poética, haviam frases tão bonitas naquele livro, que compensavam a falta total de história. Porque o problema de Sartre é que não tem história, nada acontece. Mas a forma com que ele conta esse nada é uma coisa muito bonita. Aqui é o contrário, tem bastante ação, tem bastante história. Aqui é o Jogos Vorazes. Tem muita coisa acontecendo, porém, a narrativa é rápida, tá? É bem popular. É uma coisa que qualquer um vai entender. Não tem aquela poesia, não tem aquele lirismo que eu gosto tanto, por exemplo, no New Game, que eu já gosto bem mais. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigada. A gente se vê no próximo vlog do Alcateia. Beijo pra vocês.